Seguinte, galera, muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 23. Hoje vamos fazer aqui algumas partidas online, tá no modo temporadas, pra gente dar uma olhada como tá a gameplay online do novo FIFA. Antes, queria agradecer aqui imensamente a EA Sports, que me concedeu aqui acesso antecipado, graças à rede de criadores, que eu faço parte deles aí. E, manos, estamos conseguindo aqui gravar em primeira mão pra vocês, isso é fantástico. Então, muito obrigado, EA Sports. E também queria agradecer a vocês, que isso só acontece porque vocês estão aqui, não é mesmo? Então, vem comigo. Eu fiz já dois vídeos aí de FIFA 23, o modo carreira, jogador, tá? Eu mostrei como é que é o início. E também, a introdução do FIFA 23, né? Quando você abre o jogo. Agora chegou a hora de a gente testar um pouco a gameplay online. Claro que no modo temporadas, tem gente que diz que a gameplay é um pouco diferente lá do Ultimate Team. Mas, enfim, vamos analisar aqui o modo temporada. É um modo que eu gosto de jogar, porque, às vezes, eu não tô muito no saco de montar, um time no Ultimate Team, eu só quero jogar online. Aí eu venho no modo temporadas, pego um time que eu tô afim de jogar e vou pro jogo. Rapaziada, antes, deixa eu mostrar aqui o Speed pra vocês. Um fantasy game maravilhoso e de graça, tá? Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo pra você baixar e jogar. Tem diversas ligas disponíveis pra vocês. Premier League, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League. Mano, tem muita liga ali e é simples e fácil pra você montar seu time. Você consegue ter um acesso aí de dados sensacional e, com isso, você monta da melhor maneira possível o seu time. Inclusive, também dá pra fazer comunidade pra você jogar contra os seus amigos. E aí, você dá aquela competida pra ver quem vai sair melhor, quem vai pontuar mais na rodada do campeonato que você jogar. Beleza? Ó, link na descrição e no primeiro comentário fixo. Dá aquela força. O Speed é um parceirão aqui do canal e é um fantasy game aí, mano. Sensacional. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês que gostam de futebol, mano, pode ir por mim que vocês vão gostar bastante do Speed aí. Primeiro link na descrição e no primeiro comentário fixo também. Hoje, eu peguei aqui, ó, o Manchester City. Notem que já está com o novo uniforme. O Haalandinho ali tá bem bonito, inclusive, né, senhor Haaland? A formação do time tá essa aí. Eu não mexi em nada, né? O Foden, o Haaland, o Bernardo Silva lá na ponta, o Gundogan, Roder, De Bruyne, Cancelo, Laporte, Dias, Walker e Ederson. E vamos ver, manos. Eu joguei duas partidas já no modo temporadas aqui no FIFA 23 e eu gostei, tá? É aquilo que eu falei pra vocês já no outro vídeo, tá? Eu tô achando a jogabilidade parecida, sim, com o FIFA 22. Tem algumas diferenças. Tá um pouco mais cadenciado, um pouco mais lento, mas lembra muito o FIFA 22, tá? Eu não sei se isso é positivo ou negativo pra vocês, só tô dando informação. E a gente vai jogar aqui, conversar mais e vamos ver como é que vai ser essa gameplay aqui online. Inclusive, tem o modo arena aqui, ó, pra vocês treinar. Acabei de soltar aquele power shot, mas mandei pra fora. Outra coisa importante, fiquem ligados, tá? Que hoje mais tarde vai sair o vídeo do FIFA 23 da antiga geração. Eu sei que muita gente que tá aqui tem o Play 4, o Xbox aí, o Xbox antigo, né, não o novo. E tá curioso pra saber como é que tá o FIFA da antiga geração. Então, hoje mais tarde aí, deve sair esse vídeo. Já começou, rapaziada. Vamos lá, né? Vou tentar ganhar aqui, manos. Nosso adversário também tá com o City, né? Ontem eu joguei, peguei um adversário que tava jogando com o Real Madrid, mas agora deu o City aí nos dois. Vamos. O Haaland entrando ali. Tentar a cabeçada. Aí, vamos. Aqui atrás. Boa. Boa finta. Aqui, 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 ó. Bate. Ah, bateu fraco, né, manos? Bateu fraco. Ó, o novo sistema de cobrança, mano. Eu não peguei bem a mãe ainda, tá? Você ajeita no analógico esquerdo, na direita você bota ali, ó, como você quer bater na bola. Bola de chapa com efeito. Vamos ver. Depois você escolhe a força. Ó, foi uma cobrança forte, vira? Cruzamento lá no Haaland. Não deu? Ali no meio, no meio. Fez a finta. A batida no cantinho, mano. Pegou o goleiro. Eu acho que é uma parada que nesse FIFA ficou muito bonita, falando graficamente, tá? O gramado. Me agradou muito. E a iluminação, né? A iluminação tá bem bonita. Eu achei bem melhor comparando com o seu passado, tá? Mas acho que o gramado realmente deu um toque bem legal no jogo, manos. Faz o que quiser com ela. De gameplay é aquilo que eu falei. Tá me lembrando muito ainda. Chega, chega, chega junto. Não sei não. O FIFA 22. Com algumas mudanças, o jogo um pouco mais cadenciado. Ai, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô conversando com vocês e tô viajando todo mundo da lua. Movimento dos jogadores um pouco mais natural no girar a bola. No fazer o passe, no fazer... A finalização, mas ainda rola muito... Muito lance em que o jogador não... Ai, quase. O jogador não domina direito. Ele já faz o comando rápido, tá ligado? Dá aquela deslizada. Ainda rola muito isso. Mas eu tô achando realmente melhor que o FIFA passado. É questão de gosto mesmo, né? O cara quer botar o Halle na pelão. Eu joguei ontem com ele. Eu já vi que se botar na frente com ele é difícil parar o homem. A gente tá jogando bem até, mano. Ah. Boa. Tá do outro lado. Vai passar aqui, ó. Tá com o Walker. Ô, Walker. Agora. Ah, mano. Muito gol perdido, né, velho? Deixa eu pegar mais embaixo, ó. Bola seca. Bola por cobertura. Vamos tentar uma bola por cobertura e vou segurar mais a força. Caraca, mano. Olha que da hora. Onde tava o goleiro, maluco? Eu não vi. Tá maluco. O goleiro foi lá na frente. Aqui, ó. Boa bola. Chegou bem a marcação. Ó o De Bruyne. Faz o gol. Toma. Golaço. Fazendo o primeiro aqui, hein. Foldenzinho. A gente já tava meio que macetando, cara. Tava macetando. Tava em cima. Tava em cima. E agora a gente encontrou o caminho do gol, né? Vamos ver o replay. O cara passou, mas enfim. Eu gosto desse lançamento aqui, ó. Vou tentar fazer, rapaziada. Espera aí. Lá, ó. Vamos ver. Ele dá de três dedos, tá vendo? Que bola linda do Roder, né? Ai. Toquei errado. Pra fazer aquele lançamento ali, tu segura, no caso, o botão de lançamento, né? Que eu jogo com controle alternativo, então é no bolinha do controle do play. E segura o L2. Daí ele manda esse lançamento assim. Tem que cuidar, tem que cuidar. Olha o chute. Ele é apelão. O Haaland tá apelão. Eu juro pra vocês. Ontem eu joguei com ele aqui, cara. Se bota na frente pra correr com ele é difícil parar, porque ele é muito forte fisicamente. E ele tem uma arrancada boa. Então, ele tá brabo. Jogadinha curta. Fui seco. Boa. Na bola, hein? Ai, ai, ai. Boa bola. Olha o Haaland no meio. Faz o gol. Dois. Haalandinho. Haalandinho marca. Comemoração característica. Tem que ter, né? Comemoração característica do homem. Olha, ele recebendo a bola ali. Os replays realmente ficaram mais legais. Eu acho que um dos pontos mais legais realmente do FIFA 23 não é nem a Hypermotion 2. É mais a parte gráfica. Com o gramado, com a iluminação, com esses replays. Boa. Olha o Ederson. Só na categoria. Boa jogada. Se manda. Aqui o passe atrás. Ah, era um passe fácil. Vai passar lá. Revolve. Jogada. Cruzamento. Vai chegar lá atrás. Quase, quase. Tá muito marcado aqui, mano. Juiz deu falta pra gente. Não vou cobrar rápido pra vocês também já dar uma notada como que tá essa batida aí, ó. Cara, bola com... Vamos botar uma bola com efeito aqui pra ver? Aqui. Cara, realmente não sei bater ainda, mano. Eu tenho que treinar. Foi horrível, né? Nossa senhora. Olha que bola. Nossa senhora. Que golaço. Que golaço. Mano, aquele cruzamento que o Vini Jr. fez lá na Missouza Seleção, né? Que o Rafinha perdeu o gol. Só que aqui o Cancelo fez. 3x0 aqui no primeiro tempo. Jogando online em modo temporada. Tô feliz. Tô me desempenhando bem, cara. Claro que não tem muita gente jogando o FIFA ainda. Provavelmente quem tá jogando são a galera aí do Creators Network da EA Sports. Mas estamos andando bem por enquanto. E notem que agora em cima do meu jogador aparece a minha plataforma, né? Plataforma. Tô jogando no play. Eu não sei se vai ter crossplay no temporadas, mas eu acho que sim. Senão não faria sentido ter... Vamos bater o chute forte, ó. Nossa, que defesa. Powershot, rapaziada. Powershot, L1, R1 e manda a bola. E manda a bomba. Vamos mandar agora... Bola seca. Bola seca. Nossa, quase deu certo, mano. Vai, faz o gol. Meu Deus. Nem sei o que aconteceu. Foi um rolo danado. O Júzio marcou falta. O Haaland perdeu um gol feito, mano. Outra coisa que eu notei é que as trombadas... Principalmente na defesa aqui, né? Aquele bate e rebate tá um pouco melhor. As trombadas estão mais bonitas também. Tá um pouco melhor. Ai. O cara entregou. Ó o Haaland, ó. O zagueirão foi bem, mano. O zagueirão foi bem. Entregou de novo. Ô bola. Aí, seca. Pega. Faz o gol. Ah, defesaça. Defendido. E agora, os goleiros... Tem que jogar mais pra dar uma opinião melhor sobre os goleiros, né? Essa é a verdade. Mas, por enquanto, sinto que tá um pouco melhor também em relação ao Fê 22. O adversário desistiu. Vamos fazer outra partida. Vou pegar outro time. Vou pegar o Barcelona, rapaziada. Deixa eu ver como que tá essa escalação. Tem o Lewandowski, Dembélé, De Jong, Buscadis, Pedri. Caraca, o Pedri tá com 88, manos. Vou fazer o seguinte, né? Vamos botar o Rafinha. Vai o Rafinha lá na ponta direita. Caramba, o DP tá com 87. Porque tá com a atualização dinâmica dos caras, né? Jordi Alba, Condé tá na lateral direita. Araújo. O Garcia tá na zaga. Tem também aqui o Christensen. Vamos botar o Christensen pra jogar, vai? Tem ainda o Piquezão aqui atrás. O Gavi tá aqui também. Tem o Baldé. Tem quem mais aqui? Nossa, tem muito jogador, mano. Se liga. Xabi Alonso já tá aqui também, mas tá com o uniformezinho ali do Chelsea, ó. O Beleirinho também com o uniforme dele antigo, do Beto, se não me engano. Bom, vamos procurar um adversário. A outra parada do modo arena é que agora dá pra jogar nessa câmera, tá? Eu vou fazer um vídeo do modo arena, como eu falei pra vocês. Depois mostrando as possibilidades. É uma mudada, não é grande coisa. Mas temos uma mudança aí no modo arena. E é o seguinte. Nosso adversário tá com o Real Madrid, mano. No Santiago Bernabéu. Temos um grande clássico aqui, hein? Pra gente jogar aí com vocês. Caramba, ele quase chegou roubando a bola aqui, mano. Vamos ver aqui o Dembélé. Passa lá, ó. O cara defendeu bem direitinho. Boa. O uniforme do Barça tá bonitão, né? Olha o Lewandowski se pedindo. Ai, tá impedido. Que pena, mano. Ai, 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 mano. Tem que cuidar aqui, hein? Essa pressão que o cara fez aqui. Ah, não. Meu Deus do céu, que perigo. Ele mexeu no time dele aí, rapidinho. Ele deve ter mudado alguma coisa. Que o time dele já veio pra cima. Ó, essa marcação. Ah, não, Araújo. Eu tive que passar no Araújo e o Araújo foi burro ali, né? Vocês viram, né? Ele saiu do campo. Só que eu não tava controlando. Foi a inteligência artificial. O Araújo. Agora foi bem. Escapou bem, hein? Ai, ai, ai. Bola escapou agora do... Araújo de novo. Vamos ver se a gente consegue escapar agora com o Rafinha. Foi bem, foi bem a marcação. Ah, que sorte, mano. Mas perigoso. Araújo tá jogando fino, mano. Eu reclamei dele, ele tá jogando muito. Vamos tentar o lançamento lá. Boa bola. Opa. Bola. Lewandowski. Golaço. Que isso, mano. Aí é o Lewandowski, né? Esquece. E essa é a comemoração, mano. E essa é a comemoração. Mano, que golaço. Olha lá. Ele dominou, ele tava chegando o Modric e ele soltou o pé, né? Depois a gente vê. Ó, o time dele tá jogando uma pressão muito forte. Pressão alta mesmo. Tem que tomar cuidado direto pra não fazer o passe errado. Mas a gente conseguiu encaixar o ataque e fazer o gol. Vamos lá. Bola aqui no Dembélé. Vai, desiste não, Dembélé. Aí fez a finta. Ó, o Lewandowski. Nossa, o goleiro foi mal, hein, mano? O goleiro entregou ali a paçoca demais. Aí fica a crítica pro goleiro do F23 aqui, né, mano? Foi ridículo. Parecia muito do FIFA 22, só que piora. Naquele momento ali. Foi jogada. Ó, o Lewandowski. Tá jogando muito o Lewandowski. Agora, isso aqui eu tenho que pegar a mãe ainda, mano. Não, cobertura não. Vamos botar aqui. Nossa, não... Só chuta. Quase que a gente faz com o Araújo. A não ser cruzar direitinho. Tem que treinar esse cruzamento. Ó, marcação acompanhando direitinho. Os jogadores do lado também não ficaram parados. Gostei disso. Foram os quatro, né? Meio que recuando. Era lá na ponta, né? Tô gostando do... Do posicionamento aí da zaga, hein? Da zaga. Acompanhando bem aqui. Pelo menos no modo de temporada online. Vocês notam que eles acompanham bem, né? Não fica parado. Tipo, só um jogador vai. Os outros ficam parados. Estão se mexendo legal. Vai passar o Lewandowski. Bola pra ele. Foi bem. Foi bem o zagueirão. Dembélé. Ah, eu quis dar o chute poderoso. O power shot. E aí, eu perdi a chance, né? Porque ele demora pra fazer o chute. Você tem que ter... Tipo assim, tem que estar livre. E tava chegando marcação. Junto ali, eu não consegui fazer o movimento. Isso aí, time saiu bem. Olha o Condé. Mano, que arrancada espetacular. Cruzamento. Ele tem que estar chegando. Ai, ai, ai. Condé. Foi jogada. Lewandowski. Lewandowski. Vamos. Golaço. Golaço. Tá impedido. Tava não. Tava não, rapaziada. Golaço. Dembélé faz. Golzinho típico do 0-22, né? Vai na linha de fundo driblando. Faz o cruzamento pro centro. Faz o gol. Típico do tempo de Playstation 2 também, né, mano? Foi jogado do time. Rafinha escapa. Por lado do campo tá aberto. Desce o Barça. Atenção. Ai. Foi nada não? Agora eu continuo lá. Pô, mas aí tá de sacanagem, né? Recupera a bola no ataque. Tá em pênalti. Ah, é pênalti. O árbitro da pênalti. Foi seco no Dembélé. Vamos lá. Ó, eu tenho que... Tá vendo que o círculo vai fechando? E agora, mano? Só mira. Toma. Círculo vai fechando o pênalti. Quanto mais próximo da bola, é melhor, tá ligado? E aí depois a força. Se você acertar bem pertinho da bola o círculo, você pode segurar a força do chute praticamente o máximo possível. Que ele não vai errar a cobrança. Não vai errar o pênalti. E aí vai sair um foguete e o goleiro não consegue pegar. Só se o cara sai muito bem com o goleiro também. Ó o Rafinha. Defesaça. Sem dar rebote. Lá de fora da área. Beleza. Saiu errado, o Pedro não perdoa. Toma por cima. Deixa eu ver se a gente consegue ver o replay daqui, mano. Tava pra pegar, né? E esses lances me lembram muito o Fio 22. A gente fez um monte de react de Fio 22 aqui. E a gente concordou que a bola por cima do goleiro sempre foi um ponto fraco no Fio 22, né? Parece que continua. Que essa bola aí era, acho que, meio defensável. Mas enfim, né? Ó o Rafinha. Nossa senhora. O cara vai desistir, mano. Nossa. O cara vai desistir. Ele desistiu. Não teve jeito. A gente ganhou de 5x0 aqui, né? Foi uma goleada absurda. Bom, pra finalizar, vamos testar aqui o PSG. Neymar aqui na ponta 91. Ele ganhou... Tá com essa 91? Porque, como eu falei, tá com o overall dinâmico ativado, né? Não é dinâmico, mas atualizado conforme a vida real. Então o Ney tá bem lá no campeonato francês. Ele ganhou esse upgrade aqui, né? O Mbappé tá com 89, por exemplo. O Messi 94. Não vou mexer no time, mas tá meio estranho com o Pereira jogando aqui. Inclusive tem o Soler aqui. Deixa eu ver quem mais aqui. Ó o Kipembe tá aqui. Acho que eu vou botar o Kipembe, mano. No lugar do Danilo Pereira. Tem o Sanches. O resto a gente vai deixar assim mesmo. Vamos lá, hein? O adversário tá com o Manchester United. Ele tá com o Robozão em campo. Tá ali, ó. Já veio marcar. Aquele domínio do Messi foi bonito, né? Foi jogado o Messi. Ó. Ó. Ai, perdeu o Vintinha, mano. O cara brincou agora, hein? Ai, o Mbappé caiu ali, foi falta. Vamos lá. Deixa eu botar pra cá. Vamos botar aqui, ó. Mais ou menos aqui na bola. Tem um jogador atrás da barreira. Se liga, mano. Ó. Foi melhor do que o do jogo passado, né? Ó o Vintinha. Aqui, ó. Era um jogador de trás, na verdade. Viajei. PSG tá numa pressão braba aqui, mano. A gente não tá deixando o adversário jogar. A arbitragem foi firme e não marcar o pênalti. E a torcida não gostou dessa decisão. Ai, ai, ai. De novo, boa chegada ali. Pressão recupera a bola no ataque. Messi. Ó o Messi. Passa aqui, Messi. Vai passar o Messi. Boa bola. Vai o Mbappé chegando. Ai. O United retoma a bola. Cara, que pressão braba, mano. Vai chegar? De um lado pro outro. Muito forte. E agora esse contra-ataque aí que é o perigo, né? Nossa senhora, mano. O Marquinhos não deixou agora. Boa bola. Boa jogada. Fui mal, fui mal. Agora no lance. Vamos fazer aquele chute apelou no FF22. Mano, no FF22 sem esse chute colocado quando você vem de lado com o jogador. Com alguns jogadores, principalmente com o Messi. Que é praticamente caixa. Tentei fazer ali, mas pegou. Na zaga. Tá valendo isso aí. Ajeitou o corpo. Batou de direita. Aí não, né? Ali era esquerdinha, pô. Olha o Ney, mano. Vamos pegar mais aqui embaixo da bola. Cusamento lá atrás. O goleiro bateu roupa, na minha opinião. Dava pra encaixar essa bola de primeira. Boa, hein, Bapê? Ai, mas perdeu a bola. Esperando o Messi da opção. Deu a opção no meio. Jogadaço. Aí foi. O goleiro saiu mal, né? O goleiro saiu mal. Golaço. Ele caiu lá na rede. Dominava o jogo. Não foi um golaço, vai. Mas foi um gol. Mas jogada foi bem trabalhada. O gol tava amadurecendo. Tava na cara que ia sair. E acabou saindo nessa bela jogada. Ligeiro. Ligeiro o Ney. Ah, tentei virar o jogo e não deu. Boa jogada do Ney. Olha o Mbappé. Mais um. É a finalização do Mbappé. Apelou. Nossa, mano. Mais uma vez ele chega fazendo. 2x0. Ele desistiu, rapaziada. Mais um que desiste aqui. Só queria fazer uma partida completa. Bom, rapaziada. Deu pra ter uma noção aí. Espero que vocês tenham conseguido pegar também um pouco aí do FIFA 23, a gameplay no modo online temporadas. O que eu achei aqui jogando um pouco com vocês e também jogando um pouquinho antes de gravar o vídeo. Como eu falei, lembra? A jogabilidade, a gameplay do FIFA 22? Lembra. Mas tem algumas diferenças que eu achei melhor. Sistema de combate tá melhor. A queda dos jogadores tá mais bonita e também melhor. Eu não senti tanto bate ou rebate. Diminuiu um pouco. Ainda tem, é claro, tá? Outra coisa que eu gostei mais, realmente, os movimentos estão um pouco mais realistas, né? Na movimentação do jogador, no que ele vai dominar pra ajeitar pra bater. Isso já tinha no FIFA 22 com o Hyper Motion 1. O Hyper Motion 2 teve uma melhora. Teve uma melhora sim. Pelo menos eu jogando aqui achei, tá? Quando ele vai girar o corpo, quando ele vai ajeitar pra bater, quando ele vai dominar já pra fazer alguma jogada. Porém, ainda tem muito, vocês viram aí, né? Muita coisa que acontece do tipo, o jogador, às vezes, meio que domina de qualquer jeito e já bate na bola, ficando, assim, meio estranho, olhando, né? Observando, fica meio estranho. Ou o jogador deslizando ainda acontece bastante. Mas o ponto mais negativo que eu achei jogando foi os goleiros ainda. Vocês viram ali que o goleiro saiu mal pra caramba. E bola por cima do goleiro parece que é meio que ponto fraco. Teve outro rebote ali que eu dei cabeçada com o Mbappé, que o goleiro também vacilou demais. Então, acho que os goleiros, pelo que eu pouco joguei aqui, parecem bem parecidos com o FIFA 22, né? Nesses problemas que já tinham e parece que continuam aqui. Enfim, vamos ter mais vídeos de FIFA 23. Fiquem ligados aí, espero que vocês tenham curtido. Eu tô gostando mais que o FIFA 22, mas é a minha opinião própria, tá? E aí você tem que baixar aí o jogo quando lançar aquela versão teste 10 horas, pra você jogar bastante e ver se vale a pena você comprar ou não o FIFA 23. Eu tô curtindo. Mas, inclusive, eu me diverti bastante no FIFA 22, que foi um FIFA muito odiado por muita gente. Então, assim, é uma questão de gosto pessoal também. Rapaziada, hoje mais tarde, versão aí de FIFA 23, antiga geração. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.